Música Nesse vídeo eu vou estar abordando uma questão que é muito importante para a saúde pública e para todas as pessoas do nosso país, que é o acidente vascular cerebral, o AVC. Por que é importante? Primeiramente porque o AVC é a causa mais comum de incapacitação no nosso país. É a doença que mais deixa as pessoas incapacitadas permanentemente. E o AVC é a segunda causa de mortalidade. Para uma pessoa que não é profissional de saúde, o mais importante é saber como prevenir, quer dizer, como você vai tentar evitar que isso aconteça na sua vida ou na vida das outras pessoas e entender também que atitudes tomar quando isso acontecer. Para prevenir, a gente precisa entender do que se trata. Então, o acidente vascular cerebral é sempre um evento vascular, como o próprio nome diz. 80% dos casos se dão por causa de uma obstrução do fluxo sanguíneo, ou seja, um entupimento. Se a gente tiver um raciocínio de canalização, a gente vai entender que é como se tivesse uma sujeira, como se tivesse algum resíduo que simplesmente entope o canal e o sangue não consegue chegar até a uma determinada área do cérebro. Isso são, então, 80% dos casos. Eles ocorrem por uma obstrução. E por que ocorre essa obstrução? Aí entra a questão da prevenção. Os fatores de risco, ou seja, aquilo que torna uma pessoa, que coloca uma pessoa em risco maior de ter essa obstrução, são pressão alta mal controlada, diabetes mal controlado, cigarro, mas também estresse, vida sedentária, obesidade, uso de álcool em excesso e também a dislipidemia, que é o colesterol e os triglicérides elevados. Então, esses são fatores que nós conseguimos prevenir, porque eles têm a ver com os nossos hábitos de vida. Outros fatores, um fator extremamente importante é a idade, mas esse a gente não consegue prevenir. Quanto mais velha uma pessoa fica, quanto mais idosa, maior o seu risco, mas, obviamente, que esse fator não é prevenível, nós não podemos evitar o nosso envelhecimento. Então, repetindo, é a pressão, o diabetes, o cigarro, o álcool, a obesidade, a vida sedentária, o estresse, colesterol e triglicérides. Então, a gente tem que tentar ter uma alimentação saudável, tentar controlar o nosso estresse, controlar a forma como a gente lida com as demandas e assim por diante. Então, essa seria a prevenção da obstrução. 80% dos casos se dão por causa de uma obstrução do fluxo sanguíneo. Os outros 20% acontecem por causa de um sangramento, ou seja, é como se aquele canal se rompesse, ele estoura e o sangue extravasa para dentro do cérebro. Então, nesse caso, o fator de risco prevenível é a pressão alta. Então, a maior causa do sangramento cerebral é a hipertensão. Então, repetindo, a importância de controlar esse fator também. Uma vez tendo falado sobre a prevenção, seria interessante saber, então, mas afinal de contas, se isso acontecer. Se eu tiver com uma pessoa do meu lado, como que vai ser esse AVC? Como é que eu vou perceber que essa pessoa teve um AVC? E o que eu devo fazer? Bem, o AVC pode aparecer de uma forma bastante dramática, como, por exemplo, a pessoa pode perder a consciência, ela pode ter uma crise convulsiva, ela pode cair no chão. No entanto, na maioria das vezes, não é isso que vai acontecer. A pessoa vai continuar conversando com você, mas ela vai dizer, eu perdi a força, de repente, na minha mão. Ou eu parei de enxergar com esse olho. E muitas vezes, essas queixas, elas podem ser um pouco subestimadas. Então, você falava, mas por que será que você perdeu a força na mão? E a pessoa não entende que, na realidade, ela está diante de uma emergência. Então, quais os sinais que podem aparecer? Uma perda de força na mão, uma perda de força na perna, uma dificuldade de coordenação, uma dificuldade de equilíbrio, a boca se desviando para um determinado lado, então vai aparecer uma assimetria na face, a fala pode ficar um pouco desarticulada, de difícil compreensão, ou até mesmo a pessoa pode perder a fala, não conseguir falar, ou dizer coisas inadequadas. Então, todas essas alterações de comportamento e alterações motoras podem ser o sinal de que aquela pessoa, naquele momento, está tendo um AVC. muito importante é entender que, como o AVC é um evento vascular, ele é uma coisa súbita. Não é uma perda de força gradativa que evolui ao longo de dias, ou uma dificuldade, uma confusão mental, alguma coisa que vai evoluindo ao longo dos dias. Não. Sempre é alguma coisa súbita. A pessoa estava segurando o café, a taça de café, e de repente ela cai, a xícara de café, e de repente ela cai. A pessoa estava conversando, e de repente ela começa a falar de uma forma mais desarticulada. Então, muita atenção. Os sinais, muitas vezes, não são tão dramáticos como se imagina. Eles podem ser sinais sutis, a pessoa continua acordada, ela continua respirando, ela continua sentada, mas ela percebe, ou você percebe, um déficit súbito nessa... que acontece. Então, esses são os sinais de alerta. O que a gente deve fazer? Obviamente que o mais importante no AVC é não perder tempo. Por quê? Porque o cérebro é um tecido muito vulnerável, é um tecido que não pode ficar muito tempo em isquemia, ou seja, muito tempo com má circulação, com falta de oxigênio. Então, é muito importante saber detectar esses sinais, ainda que eles não sejam tão dramáticos, e, obviamente, chamar o SAMU. Não é? Quer dizer, nós vamos para o pronto-socorro, e você precisa deixar claro que você está diante de uma situação perigosa, e que é uma situação que exige tempo. Por que a questão do tempo se tornou, nos últimos anos, muito importante nos cuidados do AVC? Porque existe há, mais ou menos, desde 97, por essa época, começou na Europa, existe uma terapia que se chama o uso de trombolítico, ou seja, você vai injetar no hospital, o médico vai injetar uma substância na veia do paciente que vai fazer com que esse trombo que está no cérebro, ou seja, esse resíduo, esse coágulo, com que ele se dissolva. Então, é como se ele injetasse um solvente para esse coágulo. Mas isso também está associado a riscos, principalmente a riscos de sangramento cerebral. Por isso, essa medida só pode ser feita dentro de três horas, se possível, no máximo, quatro horas e meia, e desde que não haja uma série de situações que a contraindicam. Então, se o paciente teve uma cirurgia recente, tem uma série de situações que impossibilitam essa medida. Mas a principal situação que a impossibilita é o tempo. É o paciente chegar no pronto-socorro depois desse período viável, onde o cérebro ainda iria responder a essa medida de recuperação da sua circulação. passadas essas quatro horas e meia, os estudos mostram que não adianta recuperar o fluxo sanguíneo cerebral porque o tecido nervoso já faleceu, já morreu, já se danificou. E os riscos de complicação também são maiores. Então, por isso, a questão do tempo é importante. Não basta chegar ao hospital onde a trombose pode ser feita dentro dessas três horas ou quatro horas e meia, não. Porque quando o paciente chega ao hospital, ele vai passar por uma série de procedimentos para que, então, possa ser avaliada a possibilidade da terapia com trombolítico. Que procedimentos? Primeiramente, ele precisa ser examinado, é preciso que se colha sangue para ver se ele não está com algum distúrbio de coagulação. É preciso que seja feita pelo menos uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância, mas ao menos uma tomografia para que se veja o tamanho dessa isquemia, o tamanho desse tecido sem circulação. Então, não é uma coisa onde o paciente chega no hospital e já vai receber a terapia trombolítica. Por isso, é importante que ele chegue antes, ou seja, que ele chegue depois de meia hora do evento, uma hora do evento, para que dê tempo de se fazer tudo isso e ainda, se for o caso, aplicar o trombolítico. Então, a partir do surgimento dessa possibilidade terapêutica, apareceram no Brasil e no mundo o que se chama de unidade de AVC ou, muitas vezes, se chama rede de AVC. O que seria uma rede de AVC? Ela é, como o próprio nome diz, uma rede, ou seja, são várias unidades, vários elementos interconectados que se comunicam. Como assim? Não basta haver uma unidade de AVC com todos os equipamentos mais modernos e que possam fazer o uso de trombolítico e controlar a parte cardíaca e monitorar esse paciente da maneira mais moderna possível, se não houver esse encaminhamento precoce. E para haver o encaminhamento precoce, é preciso que toda a população esteja bem esclarecida, é preciso que a unidade básica de saúde, é preciso que o pronto-socorro local, que todas essas unidades estejam não apenas esclarecidas, mas também de prontidão e que atuem rapidamente. Então, muitas vezes, o grande problema do AVC não está na chamada unidade de AVC, mas está nessa ponte que une as pessoas a essa unidade. Então, muitas vezes, elas não conseguem chegar lá a tempo. Então, a gente falou um pouco sobre a prevenção e a gente falou sobre essas atitudes a serem tomadas diante do caso agudo, que muitas vezes não é tão dramático como se imagina. No infarto, por exemplo, cardíaco, a pessoa pode ter uma dor no peito muito forte, mas no AVC, como eu já falei, a pessoa pode continuar conversando normalmente, ela pode se levantar, se ela estava lavando louça, ela continua lavando a louça, só que ela percebe que perdeu, por exemplo, a força ou a fala se torna inadequada. Isso é uma emergência médica. É importante diferenciar a situação de acidente vascular cerebral de algumas outras, mas essa não é necessariamente a função do acompanhante ou do paciente, mas seria muito mais a função do profissional paramédico. Vale, então, lembrar que o AVC pode ser confundido com uma situação de hiperglicemia, ou seja, um paciente diabético que tenha o açúcar muito elevado ou o açúcar muito baixo, que seria a situação de hipoglicemia, ele pode se manifestar com déficits parecidos com os déficits do AVC. Também o paciente que tem epilepsia, quando ele teve a crise, por exemplo, essa crise não foi assistida e ele está em uma fase de recuperação, ele pode parecer também que está tendo um AVC. Mas, como eu disse, essa diferenciação deve ser feita pelo profissional paramédico que vai até o local e que vai encaminhar o paciente ao hospital. Eu também já mencionei que o AVC tem dois tipos básicos, ou seja, a isquemia, que seria o entupimento do fluxo sanguíneo cerebral, causando, então, morte do tecido cerebral por falta de oxigênio e de glicose, e a outra situação que corresponde a 20% dos casos, que é o sangramento, que seria, então, uma ruptura do vaso, ou seja, aquele vaso estoura, como se fosse um cano que estoura, e o sangue extravasa para o tecido cerebral. A diferenciação entre um e outro é apenas possível com a tomografia, ou seja, antigamente se achava que o sangramento poderia ter uma manifestação diferente da isquemia. E, de fato, muitas vezes o sangramento, por ser esse estourar do vaso, essa ruptura, esse extravasamento de sangue, isso pode causar um sintoma mais dramático, como perda de consciência, queda, crise convulsiva, uma dor de cabeça explosiva, mas muitas vezes também não. Então, essa não é uma diferenciação segura. É importante que seja feita, de fato, sempre, em todos os casos de acidente vascular cerebral, a tomografia, e a tomografia o quanto antes. No hospital, o problema com AVC, como eu já disse, na maioria das vezes, a terapia trombolítica não vai ser possível, principalmente por causa do tempo, porque as pessoas acabam chegando ao serviço que fariam esse procedimento depois do tempo viável, ou seja, o tecido cerebral já morreu, já não dá mais tempo de fazer. Então, por que as pessoas ficam internadas depois de um AVC, ainda que essa terapia não possa mais ser feita? Porque é preciso que se descubra a causa, a causa que levou a esse AVC, para que se possa fazer o que se chama de prevenção secundária, ou seja, nós vamos prevenir que um segundo evento ocorra. E é importante que sejam feitos vários exames cardiológicos, como ecocardiografia, o ecodoplo de carótidas e vertebrais, e demais exames conforme a necessidade, conforme o caso do paciente, justamente para descobrir o que levou ao AVC, e que tipo de medicação ele deve usar para que esse segundo evento não ocorra. Às vezes, são os chamados antiagregantes plaquetários, como aspirina, clopidogrelte, clopidina, e às vezes são os anticoagulantes, como o Marivan, o Marcumar, e hoje nós temos os medicamentos mais modernos, que são os inibidores do fator 10 ativado. Então, essa classificação e essa indicação de qual medicamento deve ser tomado vai depender, como eu disse, dos fatores que levaram ao AVC. Esses fatores precisam ser descobertos para que o tratamento seja iniciado não para curar o AVC que já aconteceu, mas para prevenir que um segundo ocorra. Muitas vezes, é depois do AVC que o paciente descobre que na realidade ele era diabético ou que na realidade ele era hipertenso ou que ele tinha, por exemplo, uma arritmia cardíaca e que isso não estava sendo tratado. Além de fazer esses exames diagnósticos para descobrir a causa do AVC e descobrir como prevenir o segundo, o paciente com AVC muitas vezes precisa de cuidados hospitalares porque ele não está numa situação boa. Ele está paralisado metade do corpo, ele não consegue se sentar, ele está muitas vezes desorientado, pode ser que ele não consiga se alimentar, então ele precisa desses cuidados hospitalares por algum tempo. No entanto, vale lembrar que quanto mais precocemente acontecer a auto-hospitalar, melhor para o paciente, porque a hospitalização prolongada aumenta muito o risco de complicações, todo tipo de complicação. Úlceras de decúbito, ou seja, o paciente começa a fazer feridas pelo corpo porque fica muitas vezes muito tempo em uma só posição, o paciente perde muita massa muscular porque fica muito tempo deitado, ele perde massa óssea também porque fica muito tempo deitado e o principal risco da hospitalização prolongada é a infecção hospitalar. Geralmente, as infecções hospitalares ocorrem sob a forma de pneumonia e sob a forma de infecção urinária e elas podem se complicar e causar não só custos desnecessários para a saúde pública, para o sistema de saúde, mas principalmente riscos mesmo para a vida do paciente. Então, a alta ela deve ser precoce. Esses exames diagnósticos devem ser feitos da forma mais rápida possível. Agora, o problema da alta hospitalar é que para a família do paciente e para o próprio paciente uma situação muito dramática se instalou. Ou seja, quando essa pessoa voltar para casa ele não é a pessoa que veio para o hospital. Ele é agora uma pessoa muitas vezes dependente. Como eu disse, o AVC é a principal causa de incapacitação. Então, o que acontece? Esse paciente muitas vezes ele vai precisar de cadeira de rodas, de cadeira de banho, ele vai precisar de um colchão em caixa de ovo, ele vai precisar usar fraldas. Então, tudo isso precisa ser montado na casa em dependência da gravidade e de como esse paciente se encontra. É importante, então, aproveitar o período de internação para formar, para instruir, capacitar o familiar porque é ele que vai lidar com a situação. então, o familiar deve ter sim diversas instruções por parte da enfermagem, por parte da fisioterapia, por parte do fonodiólogo, por parte do terapeuta ocupacional, ou seja, é importante que mesmo um hospital que seja para tratamento agudo, que não seja na realidade uma clínica de reabilitação, mas ainda assim esse hospital precisa também ter uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com o paciente e que vai principalmente preparar o cuidador para essa função. de reabilitação de reabilitação de reabilitação Legenda Adriana Zanotto